Hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta mágica que transformou a minha vida, que é a carta da vida perfeita. Imagina, imagina como seria a sua vida se ela fosse perfeita, hoje. Como é que seria? Talvez a sua vida perfeita fosse, a tua empresa está faturando milhões, né? Ou talvez pra você, viver uma vida perfeita mesmo seria ter mais tempo pra curtir os amigos, pra jogar futebol, pra sair, pra bater papo, pra tomar um café, pra almoçar. Ou talvez pra você, a vida perfeita mesmo seria quando você encontrasse teu grande amor, ou quando você se harmonizasse com a tua mulher, ou com o teu marido, ou com o teu namorado, né? Ou quando você conseguisse equilibrar, conseguisse viver em paz com a tua família, viver em harmonia na família, talvez fosse tua vida perfeita. Ou talvez a tua vida perfeita aconteça quando você se cure, quando você faça as pazes com a saúde de novo, né? Talvez esse momento seja o grande momento, seja o que precisa, o que falta pra tua vida ficar perfeita. Mas a tua vida perfeita, a única pessoa que sabe, né, o que é ideal de vida perfeita, é você. Porque cada um tem a sua vida perfeita, cada um tem um projeto de vida, cada um tem um sentimento, uma necessidade, um desejo. Cada um é único. E a única pessoa que sabe qual é a vida perfeita, a vida melhor pra você é você. Não é tua mãe, teu pai, teu marido, tua mulher. Não, é você. É só você que tem essa resposta. E eu me fiz essa pergunta, né? Eu me fiz essa pergunta. O que precisa acontecer na minha vida pra que ela fique perfeita? Eu me fiz essa pergunta há dois anos atrás, né? E há dois anos atrás a minha vida era totalmente diferente da vida que eu levo hoje. Eu trabalhei há mais de 20 anos como corretora de imóveis, quer dizer, eu era uma profissional bem-sucedida, nunca pensei em mudar de profissão. Mas há dois anos atrás, em 2016, que é justamente na época, né, que eu até postei um vídeo aqui no canal sobre a carta da vida perfeita. Foi naquele momento que eu tinha feito essa carta e eu compartilhei. Porque tudo que eu compartilho é aquilo que eu faço, que eu aplico na minha vida. É o que eu venho aqui e compartilho com você. Só aquilo que eu faço e que eu sinto que é bom é que dá resultado. E eu fiz, naquele momento, a carta da vida perfeita. E eu sentei, que é o que eu recomendo que você faça. Eu fui num cantinho da minha casa e fiquei em silêncio comigo mesma. E num silêncio eu peguei um lápis, eu peguei papel cor-de-rosa. E eu sentei num cantinho em silêncio e eu fiz a seguinte pergunta pra mim. Como seria a minha vida se ela fosse perfeita? O que me faz feliz de verdade? O que precisa acontecer na minha vida pra que eu fique mais feliz? Por que é que eu não me sinto tão realizada? Por que é que eu não me sinto tão plena? O que é que falta acontecer na minha vida? O que precisa acontecer na minha vida pra que eu me sinta mais feliz? O que precisa acontecer na minha vida pra que eu me sinta mais realizada? como pessoa, como ser humano o que precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta mais realizada no que eu posso contribuir com as pessoas como eu posso me sentir mais realizada nos meus relacionamentos com a minha família, na minha profissão com a minha saúde e eu fui marcando lá os pilares da minha vida que é o que eu recomendo que você faça para você fazer a carta da tua vida perfeita estabelece lá a nível de relacionamento como seria a tua vida perfeita na tua família, como seria o que precisa acontecer para a tua vida ficar perfeita no teu profissional, o que precisa acontecer para a tua vida ficar perfeita para você, na tua qualidade de vida você precisa do que? de mais tempo para curtir, para viajar, para viver porque de repente você vive só trabalhando você tem até o dinheiro mas você não tem nem como desfrutar do dinheiro o que precisa acontecer? você precisa de mais tempo você quer curtir mais tua família como é que é a tua vida perfeita imagina, imagina e aí o primeiro passo é você saber para você criar a tua carta da vida perfeita você tem que saber o que você quer e você só sabe o que você quer se você se perguntar e se você se ouvir e aí eu recomendo vai para um cantinho fica em silêncio sozinho, sozinha e pergunte e aí você começa a escrever escreve tudo o que vem não pensa escreve o que você vai sentindo só que você vai escrever no presente de forma afirmativa e eu fiz isso e naquele momento eu escrevi hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu inspiro pessoas por todo mundo hoje eu estou tão feliz e agradecida porque os vídeos que eu compartilho transformam vidas hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu recebo relatos de gratidão de milhares de pessoas que têm as suas vidas transformadas e eu até choro hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu comprei o carro dos meus sonhos hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu sou reconhecida como uma pessoa que transforma vidas ao redor do mundo e eu escrevi eu escrevi tudo o que eu fui sentindo eu não pensei se aquilo era impossível se era fantasia eu só fui escrevendo o que eu fui sentindo o que meu coração foi pedindo o que eu senti eu fui escrevendo e aí eu escrevi hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu passei eu tenho tempo livre para curtir os meus amigos porque eu consigo viajar eu passei pelas praias mais maravilhosas eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e aí eu escrevi a minha carta da vida perfeita minha carta da vida perfeita olha, deu umas quatro páginas eu escrevi e você escreve não tenha não se coloque limite vai escrevendo tudo o que você deseja e aí o que eu fiz durante 90 dias eu li essa carta da vida perfeita eu li tudo o que eu tinha escrito durante 90 dias à noite antes de dormir e de manhã quando eu acordava porque é essencial que você faça isso quando você lê a carta da vida perfeita à noite antes de dormir aquilo que você está lendo vai para o teu subconsciente é um momento que a mente consciente está mais fraca e ela não vai te sabotar ela não vai dar risada da tua cara porque a mente consciente ela faz isso e aí quando você acorda a mente consciente está fraquinha ela está acordando ainda e aí você consegue potencializar tudo isso no começo, gente quando eu lia essa carta da vida perfeita a minha mente consciente falava que eu era ridícula que aquilo era impossível como que você vai inspirar pessoas ao redor do mundo como é que teus vídeos vão ser assistidos ao redor do mundo meu, você não tem mal tem três gatos pingados de seguidores nem minha mãe era minha seguidora na época, gente eu não tinha seguidores eu não tinha projeção eu não tinha eu estava começando mas eu não pensei eu não deixei minha mente consciente vim aqui me sabotar ela até tentou muitas vezes muitas não foram poucas não muitas mas por isso é que você tem que ler essa carta durante 90 dias porque no começo quando você lê você não vai sentir e toda vez que você lê você vai manifestar algo que é poderoso na cocriação na manifestação que é você imaginar gente a imaginação é a coisa mais poderosa que você tem você já tem naturalmente pra você manifestar na tua vida tudo que você desejar tanto é poderosa que você nasceu quando você era criança você tinha um poder de imaginar de imaginar de imaginar por que Deus te fez nascer com o poder de imaginar porque Deus ele sabe que pra você manifestar você tem que imaginar primeiro gente esse brinco aqui que eu estou usando antes dele ser criado ele foi imaginado por alguém depois que ele foi imaginado é que ele foi criado tudo começa na imaginação primeiro essa pulseira que eu estou usando antes de alguém criá-la alguém imaginou como ela seria esse vestido que eu estou usando antes dele ser criado dele ser confeccionado ele foi imaginado ele foi desenhado antes de tudo ser criado é imaginado tudo começa na imaginação imaginação não é utopia imaginação é o teu poder de cocriar e manifestar tudo o que você deseja imagina 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 e cada vez que você lê a tua carta da vida perfeita você vai sentir cada vez que você lê a tua carta da vida perfeita hoje eu estou tão feliz e agradecida hoje eu estou tão feliz e agradecido porque eu desenvolvo a minha atividade profissional da minha casa ou de qualquer parte do mundo gente quando eu escrevi isso isso era tão longe de ser real não tinha a menor possibilidade de eu fazer isso mas eu escrevi eu escrevi e cada vez que eu lia hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu realizo a minha atividade profissional da minha casa ou de qualquer parte do mundo hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu inspiro pessoas ao redor do mundo hoje eu estou tão feliz e agradecida porque o que eu compartilho transforma milhares de vidas. Eu recebo milhares de relatos de gratidão todos os dias. E aí eu fui lendo, lendo, lendo. E cada vez que eu lia isso, eu imaginava as pessoas me agradecendo. Eu imaginava que meus vídeos estavam inspirando pessoas. Eu imaginava. E no começo, quando eu imaginava, minha mente consciente falava Ai, que ridículo, imagina, isso é impossível. Mas conforme eu fui praticando, 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 aquilo foi se tornando real e fui conseguindo imaginar. Até que chegou um ponto que eu não só imaginava que aquilo tudo já estava acontecendo, que eu estava caminhando nas praias mais lindas, que eu estava curtindo o sol maravilhoso e que eu estava recebendo os relatos de gratidão. Eu não só imaginava como eu sentia tão forte que eu até chegava a me emocionar. E aí eu fiz isso durante 90 dias. E aí eu fiz o outro passo essencial que você tem que fazer. Soltei. Eu entreguei para o universo, guardei minha carta, guardei no lugar. E eu não vi mais essa carta. Eu deixei ela guardadinha no lugar que eu sabia, mas eu não olhei mais essa carta. Eu não olhei mais. Eu soltei acreditando que aquilo tudo já era real. E aí eu fui para um outro passo. Agir. Porque sem ação não existe transformação. Porque você vai fazer a tua carta da vida perfeita. E essa carta é muito mágica. Mas não é que você vai cruzar os braços e vai dormir e aí tudo vai acontecer magicamente. As coisas vão acontecer magicamente. Mas a partir de você, através de você, através da tua ação, você vai ser inspirado. Você vai ter uma ideia mágica, como aconteceu comigo. Aí eu comecei a ter ideias para fazer um vídeo sobre determinado assunto. Eu tinha ideias e inspirações. Mas aí eu recebi um monte de WhatsApp de Deus. Vinha o WhatsApp de Deus. Um monte de WhatsApp. E eu atendi o WhatsApp. Eu atendi. Eu ia lá e fazia. Deus me mandava WhatsApp. Bete, faz um vídeo sobre tal coisa. Eu ia lá e fazia. Bete, ensina as pessoas a fazerem roponopono. Porque o roponopono transformou a tua vida. Vai lá. WhatsApp de Deus. Faz o roponopono. Aí eu fiz. Comecei a compartilhar aquilo que tinha transformado a minha vida. Todos os WhatsApps de Deus. Todas as inspirações que vinham em mim. Eu ia lá e agia. Era difícil, gente? Era. Sabe quando eu imaginei que hoje eu estaria aqui compartilhando algo num vídeo? Nunca, gente. Eu sempre fui uma pessoa avessa às redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa que quando viajava, eu desligava o celular, desligava tudo. Eu sempre fui muito de desconectar, de me conectar com a natureza. Eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito a privacidade. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui expondo a minha vida aos quatro ventos. Eu nem sei quem está assistindo esse vídeo. Eu não sei nem aonde chego ao alcance. Eu jamais pensei. Mas por que eu estou aqui? Porque um dia... Tudo que eu compartilho aqui com você é algo que eu sempre fiz na minha vida. Eu trabalhava com vendas, mas eu sempre compartilhei. Eu sempre fui muito buscadora, muito estudiosa. Eu sempre busquei meios para facilitar a minha vida, porque eu tive muitas dificuldades. E tudo que eu descobri aqui funcionava para mim, eu compartilhava com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus clientes. Eu ajudei muitas pessoas a transformarem a vida delas. E aí, um dia, muita gente me falava, Bete, você tem que ter um blog, Bete, você tem que ter um canal no YouTube, Bete, você tem que propagar isso. Bete, você pode ajudar tantas pessoas. Porque eu ajudava muitas pessoas, mas pontualmente. E aí, eu nunca levei isso em consideração. Mas um dia, eu recebi um grande WhatsApp de Deus. Que foi um desejo. Um dia, esse WhatsApp chegou com força. E esse WhatsApp, eu atendi. Que foi Deus dizendo assim, para mim, veio um desejo muito forte. Bete, Bete, utiliza o teu conhecimento, a facilidade que você tem de se comunicar para transformar a vida de pessoas. Quantas pessoas não veem a luz no fim do túnel, quantas pessoas estão desesperadas e você pode ajudar. Vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai falar que você é ridícula. Vai. Mas se você salvar uma vida, tá bom, vai lá e propaga. E foi por causa desse WhatsApp que eu decidi estar aqui hoje, né? E, gente, essa carta da vida perfeita, eu encontrei ela faz alguns meses. E quando eu encontrei, quando eu li, eu fiquei tão surpresa, gente. Porque eu realizei tudo o que eu escrevi nessa carta. Tudo, gente. Você que está aqui, você me acompanha, gente. Tudo. Hoje eu realmente inspiro pessoas e transformo vidas. Hoje eu trabalho da minha casa ou de qualquer lugar do mundo, porque eu trabalho com a internet. Tudo o que eu escrevi hoje é real, gente. Tudo é real. Tudo aconteceu. Tudo se materializou. Só não se materializou três coisas que eu coloquei aqui. Sabe por que elas não se materializaram? Porque elas não são importantes pra mim. Porque pra se manifestar algo na tua vida, tem que ser algo que você queira, que seja importante pra você. Tem que ser algo que você deseja, que seja do teu coração. Por isso que você não pode escrever na vida perfeita, na carta da vida perfeita, algo que é importante pra tua mãe, pro teu marido. Não é o desejo deles, é o desejo deles. Você tem que olhar pra dentro de você. E fazer a tua carta com aquilo que é importante pra você, pra tua vida. Porque é a tua carta da vida perfeita. Tá bom? Então escreva a tua carta da vida perfeita. Um detalhe, gente. Eu recomendo, né, que essa minha carta aqui tem um toque de magia. Eu recomendo que você use sulfite cor-de-rosa e escreva lápis. Porque o lápis é um elemento da natureza. E escreva à mão. Porque quando você escreve tudo à mão, você libera uma substância, um hormônio do teu cérebro. Que ajuda você a solucionar questões. Ajuda com que as respostas venham com mais facilidade. Escreva a tua carta da vida perfeita do jeitinho que eu ensinei com lápis. Usa o papel cor-de-rosa. Se você não tiver papel cor-de-rosa, pode escrever no papel branco. Mas eu recomendo que você faça do jeitinho que eu fiz. Porque é a forma que deu resultados transformadores pra mim. Tá bom? E depois, vem aqui e me conta o que aconteceu com você. O que que transformou pra você. E algo importante que eu quero te falar. Toda vez que vier pra você uma ansiedade, uma preocupação, sentimentos sabotadores de que o que você escreveu na tua carta da vida perfeita pode não acontecer. Limpa com o roponopono. Tira da frente. Limpa tuas crenças limitantes. Limpa a ansiedade. Limpa o medo. Limpa aquela voz. Não vai dar certo. Você não merece. Limpa. Roponopono todos os dias. Roponopono é a ferramenta mais poderosa que existe pra você limpa as tuas crenças limitantes, sabotadoras. Tá bom? Vem aqui depois e conta pra mim o que que aconteceu de transformação com a tua carta da vida perfeita. Tá bom? Um beijo pra você. Eu te amo. E até sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.